Oi meus amores, tudo bem com vocês? É, antes de mais nada, eu tô amando fazer vídeo com o fone de ouvidos Quem puder comentar aí se vocês gostam ou quem que volta pro microfone Mesmo tendo aquelas interferências, aí eu volto O vídeo de hoje é comida sua orelha Eu espero que vocês gostam e eu tô devendo esse tipo de vídeo aqui Porque antes eu fui lá em 2000, quando eu comecei aqui no canal, se eu não me engano, em 2018 Em 2019 me pediu esse tipo de vídeo, só que eu não tava enrolando Achando que eu ia conseguir comprar um microfone binauro, mas eu ainda não consegui Então, se você está inscrito aí, você está aqui Eu espero que você goste muito, 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 muito do vídeo Porque ele é especial pra você, tá bom? Então, bora lá pro vídeo Eu coloquei a câmera assim, mais de pertinho Pra mim, consegui chegar na sua orelha Orelha, 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 orelha Orelha, 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 orelha E agora eu vou comer a sua orelha Desse lado de cá Que enquanto eu documento a sua orelha Eu vou fazer carinho em você Orelha, 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 orelha Orelha, orelha, orelha Orelha, 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 orelha Orelha, orelha, orelha 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 Vamos lá. Eu agora Irei comer a orelha deste lado Eu espero Que vocês estejam gostando Eu comendo a sua orelha É o meu primeiro vídeo Comendo orelha Eu espero que vocês estejam Relaxando E não estejam se portando Eu falando bem pertinho Assim Eu agora Eu vou comer a sua orelhinha Deste lado Orelhinha 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 Licença Desde o começo Orelhinha Irreco Orelha Estejam Orelhinha Tchau. 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 Eu não vou fazer esse vídeo muito logo, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu tenho comida sua, orelha, sua, orelha, 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 já deixa seu like e não se esqueçam de comentar se vocês estão gostando dos vídeos pelo microfone, que aí sim, pelo fone de ouvido, que aí sim é bem que seria o mesmo, então. Então até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada de coração. Tchau. 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 Tchau.